O presidente do Democrata e senador José Gripino Maia vira réu por suposto envolvimento em corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, o senador teria recebido 650 mil reais para liberar verbas que beneficiariam a construtora OAS. A decisão foi da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A denúncia, em razão de desdobramento da Operação Lava Jato, foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República. A investigação envolvendo o senador José Gripino Maia começou em outubro de 2015. Ele é suspeito de ter recebido vantagens indevidas da construtora OAS em troca de favorecimento na construção da Arena das Dunas, estádio de futebol em Natal. Segundo a denúncia, a obra teve um superfaturamento de 77 milhões de reais. Para a PGR, os indícios de crime de corrupção e lavagem de dinheiro são suficientes para o recebimento da denúncia. As vantagens indevidas foram pagas e recebidas por meio de repasse de valores em espécie, os quais restaram posteriormente depositados de modo fracionado e estruturado em contas bancárias pessoais. Os advogados de defesa alegaram que as provas são indiretas e não apontam o real envolvimento do senador em possível ato de corrupção. Só vieram aos autos depois da denúncia oferecida, depois da resposta oferecida pelo denunciado, depois da revisão feita pela Procuradoria aos documentos que foram juntados pela defesa, é que foram aos autos pela Polícia Federal, só no mês passado, no fim do mês passado, os laudos periciais relativos às contas bancárias, não só do acusado, mas também do partido. É fácil dizer que existem suspeitas ou indícios, como disse o Ministério Público, de que tenha havido crime de corrupção ou de lavagem de dinheiro, mas contrariando a prova existente dos autos, porque não houve crime algum. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu que responder uma ação penal causa consequência à vida pública de um político. Não desconheço o ônus que é para qualquer homem público ter sob si o peso de uma investigação. Ainda recentemente, em inquérito sobre a minha condução, instei o Ministério Público ou a pedir arquivamento ou a dar algum impulso processual relevante, porque já pairava sobre um parlamentar há mais de ano uma investigação sem movimentação. Mas o relator votou pelo recebimento da denúncia. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Ele entendeu que não há ligação entre as acusações para impor os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A própria procuradoria, utilizando aqui o princípio da subsidiariedade, disse, olha, realmente eu não consigo estabelecer esse link. Mas, no mínimo, ele deveria ter fiscalizado a aplicação dos recursos do BNDES. Agora, não foi o denunciado que, ou não tinha o denunciado, competência para travar ou destravar. Quem detinha essa competência é do Tribunal de Contas, que a exerceu destravando e autorizando, a partir desse requisito exigido pelo Tribunal de Contas da União, autorizando a continuidade dos pagamentos. Se tudo isso é lícito, por que quem se reuniu e pediu para realizar isso é ilícito? Por maioria de votos, os ministros da primeira turma julgaram que o senador deve responder pelas acusações. Acompanho sua excelência recebendo a denúncia e proclamo que a turma, por maioria, recebe a denúncia consideradas as duas imputações, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.